Caraca, ouvir a entrevista do Chamusca tem hora que dói, dói a cabeça porque o técnico botafoguense ele vê um jogo que ninguém consegue ver, sendo bem franco com vocês. Quando é questionado a respeito da incompetência que o time tem de fazer gols, através também de erros de passes, de não conseguir criar, ele sempre tem uma desculpa na ponta da língua, que não está tendo tempo para treinar, mas caraca, o que o Botafogo teve antes do início da série B? Tempo para trabalhar, aí agora ele vem com a desculpa, ó, viajamos pra madrugada, chegamos de madrugada, papapá, 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 e nada. Ele é impressionante, não dá pra entender o que é o Marcelo Chamusca. Tem que sempre ter uma desculpa, cara, o Marcelo Chamusca parece quando eu era criança e fazia alguma besteira, minha mãe me dava uma bronca com meu pai e eu tinha sempre uma desculpa na ponta da língua, é o Marcelo Chamusca. Não é pergunta se o Botafogo não vencer fora de casa? Ah, mas temos muitos jogos fora de casa, o Botafogo vai vencer ainda fora de casa. Caramba, se o Botafogo não vencer em uma partida fora de casa, não sobe, Chamusca. Mas é impressionante, não dá. Quando alguma pergunta te coloca contra a parede, você fica totalmente nervoso. Você tem cada resposta estapafúrdia. O time não evolui, o time só joga de uma maneira. Ah, ficamos com a bola o tempo todo no campo da equipe do Havaí, jogando na ressacada. O Havaí que é campeão catarinense, vencendo a Chapecoense. Tane-se! E a sua entrevista coletiva de hoje foi uma das piores. Um show de groselha. Vou colocar alguns trechos pra vocês ouvirem, porque só assim vocês entenderão as groselhas de Marcelo Chamusca. Falando que o time jogou bem, que o time evolui, que o time tá apresentando boas coisas fora de casa, que todos os jogos mereceram ser, mereceram conseguir pontos. Que contra fulano de tal, o melhor foi o goleiro. Que contra Beltrano, o melhor foi outro goleiro. Que contra Ciclano, o melhor foi outro goleiro. E assim vai. Respostas com boas desculpas. Porque seu trabalho, Chamusca, é muito ruim. Igual eu falei na live pós-jogo, se vocês não viram, vejam. Cair você não vai, não adianta. Porque a diretoria parece que gosta do seu trabalho e só se você engrenasse muitas derrotas. E eu não quero que isso aconteça com o Botafogo, porque a gente vai ficar longe de voltar à primeira divisão. Mas que seu trabalho, ele é horrendo e horripilante, isso é. Muito fraco e as suas coletivas, elas são tão ruins. As suas declarações, elas são tão ruins quanto o seu trabalho como técnico. Você peca dentro e fora de campo. Não dá. Vou colocar aqui os trechos das falas de Marcelo Chamusca. Se você tem um carro, se você tem uma moto, você vai fazer a sua cotação. Porque o preço que você vai pagar para proteger o seu veículo, olha, você não vai encontrar em nenhum local no Brasil e também no mundo. Preços interessantes. Você tem ali uma facilidade de pagamento. Tudo, tudo com muita, com muita qualidade. A Previcar Alto, ela é parceira do canal do TF e ela vai te dar uma camisa do Botafogo. Isso mesmo. Você vai concorrer a uma camisa do Botafogo dada pela Previcar Alto. Você vai entrar aqui, ó, no link que está no primeiro comentário na descrição. Aqui na descrição, perdão, no primeiro comentário na descrição. E vai fazer o seu cadastro. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro. E a Previcar, neste mês, vai sortear uma camisa do fogão para vocês. A Previcar Alto é parceira do canal do TF. Vou colocar a entrevista do Chamusca sem as imagens, apenas em áudio para vocês ouvirem. Ouçam, para vocês ficarem tão irritados como eu estou. Roda aí. Em relação a... Boa noite. Em relação à questão dos passes, tem que se analisar, na verdade, jogo a jogo, contexto a contexto. Tem campos onde você tem uma condição melhor. Hoje, por exemplo, aqui o campo do Havaí, a ressacada, é um campo muito bom. Onde os jogadores têm condição de realizar um jogo, mas com a bola no chão, ser um pouco mais assertivo. Agora, você analisar precisão de passe no estádio do Vila Nova, naquele campo que a gente jogou. No estádio do Sampaio Corrêa, com todo respeito às equipes, mas são gramados que não têm a mínima condição de jogar. E acho que esses jogos têm uma interferência em relação à questão dos números. Mas, independente disso, o Botafogo tem sempre, em todos os jogos, criado um bom volume de jogo. Hoje, mais uma vez, nós conseguimos ter mais poste de bola que o adversário. E, no campo do adversário, trocar alguns passes. Conseguimos construir algumas boas oportunidades. Eu acho que eu não tenho, digo com sinceridade, esse dado, mas esse dado não tem interferido em nada na performance da equipe. Até porque, em todos os jogos que nós fizemos fora de casa, nós, com exceção do primeiro tempo do Londrina, fomos superiores ao nosso adversário. Então, acho que não tem interferência nenhuma. Sobre o que eu estou fazendo, eu não posso fazer nada, porque eu jogo de três em três dias. Eu viajo, eu viajei para a Volta Redonda para jogar, voltei de madrugada e tive que viajar na sexta para aqui, para Floripa. Montei um time que não sequer teve tempo de treinar. Como é que eu vou trabalhar alguma coisa com o atleta se eu só faço recuperar e colocar os jogadores para jogar? Quando a gente tiver tempo hábil para treinar, a gente pode desenvolver, tentar melhorar, criar mecânicas, fazer com que os atletas tenham até um encaixe melhor em relação à mecânica de jogo e a gente evolua nesse aspecto. A equipe evoluiu em vários aspectos, mas realmente a gente tem sido pouco efetivo. Hoje mesmo é um jogo que, no primeiro tempo, nós tivemos três chances claras ali em finalizações que a gente podia ter aproveitado melhor e talvez mudado um pouco a história do jogo. No segundo tempo também, só que eu acho que no primeiro tempo foram mais claras. E em relação ao que a gente está fazendo, nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar com os atletas. A questão de análise, as imagens dos jogos, dar algumas orientações sobre tomada de decisões e execução em algumas situações. Dar confiança para o atleta, porque a gente não tem tempo de treinar e finalizações, inclusive, além da gente precisar estar com o atleta com a sua coordenação fina, na melhor condição possível. E quando o atleta está fadigado em sequência de jogos e isso não acontece, a gente não tem tempo hábil para treinar. Eu não consegui treinar para esse jogo. Não vou conseguir treinar para o jogo do Naceió. Não vou conseguir treinar para o jogo do Cruzeiro. Como é que eu vou fazer treino para que os atletas possam melhorar? Tem que melhorar na conversa, na resenha, trabalhando o mental do jogador, mostrando imagens e tentando corrigir para que a gente possa ser mais efetivo nos jogos. Eu acho que tem sido recorrente, principalmente nos jogos fora de casa. Se você pegar o recorte de todos os jogos, a gente fizer um resumozinho do que aconteceu. No jogo do Londrina, nós, principalmente no segundo tempo, tivemos chance de matar o jogo e não conseguimos. No jogo do Náutico, o goleiro foi o melhor jogador em campo. No jogo do Sampaio, a gente teve o dobro de finalização do que o adversário e o Mota foram um dos melhores jogadores em campo. Inclusive, pegou até a bola que entrou. Ele pegou dentro do gol, mas a bola entrou e ele pegou. E eu acho que se você fizer um recorte, tem sido realmente recorrente. Mas quando eu falei na resposta anterior, infelizmente agora nós não temos nenhuma condição de tentar evoluir com treinamento. Porque a gente não está tendo tempo de treinar. É só recuperar os jogadores e treinar o mínimo possível para preparar para o jogo seguinte. Eu acho que quando a gente começar a ter um pouco mais de semana cheia, a gente vai poder evoluir nesse aspecto aí. Tia Música Boa Noite, Thiago Freire, do Canal do TF. O Botafogo segue sem vencer fora de casa. São 15 pontos disputados e 3 conquistados. Algumas rodadas eu fiz essa pergunta para você. O que acontece com o Botafogo que ele não consegue vencer fora de casa? Um abraço. O Botafogo ainda vai jogar alguns jogos fora de casa. Eu acho que a gente está muito perto de vencer porque a gente está jogando bem fora de casa. É até interessante e meio contraditório. Todos os jogos a gente jogou muito bem. Hoje a gente voltou a jogar bem de novo. Teve mais próximo que o adversário. Segundo tempo, na hora que o adversário fez 1x0, eles não tinham chutado uma bola sequer no gol do Botafogo. E no primeiro chute do segundo tempo, sendo que a gente estava jogando na ressacada contra um adversário que tem um investimento muito interessante, que deve brigar em cima da tabela da competição, foi campeão estadual, ganhou da Chapecoense na final da competição. É um time que já veio jogando junto desde o ano passado e o nosso comportamento foi muito bom. Então a gente está muito próximo de vencer fora de casa. É só a gente continuar trabalhando, performando, que em algum momento a gente vai conseguir vencer. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Estas foram as groselhadas de Marcelo Chamusca. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe. A análise da coletiva entrou primeiro, 1h da manhã. Nós teremos ainda hoje, 1h da tarde, meio-dia, aliás, o nosso almoço com o TEF. E às 19h, mais um Noite Alvinegra. Três conteúdos aqui para vocês esse domingo. Um abraço, beijo e tchau. Fui. Está difícil de aguentar encher a música. Abraço.